Vamos ver aqui o próximo vídeo. Cara, essa história aqui é muito engraçada, cara. Eu já sei que eu vou rir. Canal e iconografia da história. Eu escutei essa história brevemente quando o Joel teve aqui semana passada. Mas tem um vídeo, ele postou um vídeo no canal dele. Dois dias, três dias. Caos no Rio. Vamos lá. Já tá aparecendo aí? Agora tá. Caos no Rio. Alunas de curso de estelionato entregam professores a miliciano após levarem golpe. Caraca, meu irmão. Curso de estelionato. Vamos nessa, mano. O Brasil é um país muito louco. O local em que crime e honestidade convivem juntos desde a primeira refeição em uma padaria ao mais alto escalão da política. Mas tenho certeza que você nunca tinha visto uma história como essa. quando alunas de um curso de estelionato se reuniram e contrataram milicianos para executar os seus próprios professores pilantras. Fala, rapaziada. Aqui é o Joel. Ladrão que rouba ladrão? Tem 100 anos de perdão, né? Dizem, né? Porra, meu irmão. O cara ensinou a menina a roubar. A menina roubou. Ele roubou ela e pegou o dinheiro. Que merda, essa porra foi aonde, mano? Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, cara. Vamos nessa. Joel Paviotti. Joel Paviotti, canal de cronografia da história. Vocês perceberam que eu vi com óculos escuros, eu vi com óculos escuros, quando a história realmente é muito doida. E, nossa... Essa história aqui é louca demais. Fernandão, essa história é louca ou não é louca, Fernandão? Louca pra caramba, primo. Eu nunca tinha visto isso, cara. Até eu tô de óculos aqui. Até o Fernandão tá de óculos escuro aqui, rapaziada. Rapaziada, eu vou falar... Mano, desculpa. Pessoal, agora pra você. O Rio de Janeiro, o Brasil, é muito doido. Mas eu acho que vocês nunca ouviram essa história aqui. E eu acho que se não fosse as referências que a gente tem nos comentários, que são várias, vocês não acreditariam no que eu tava falando. Eu tava até meio assim de fazer esse vídeo, que eu falava... Mano, os caras não vão acreditar nisso. Mas, véi, acontece e já era. Ó, Edu, roda a vinheta aí, mano. Rapaziada, eu já falei aqui sobre uma penca de coisas, tá? Mas essa história aqui realmente é puro suco de Brasil de verdade. E de Rio de Janeiro. Se liga nessa ideia, ó. Olha só essa manchete que a gente tirou do jornal da Band. Alunas de curso de estelionato entregam professores a sequestradores milicianos. Após estourar o cativeiro, a polícia do Rio de Janeiro descobriu que sequestrados eram estelionatados. Ficou confuso, eu vou te explicar. Em 2021, galera, em plena pandemia, a polícia civil estourou um cativeiro e libertou três sequestrados em Copacabana. Na zona sul do Rio de Janeiro. Estavam num cativeiro em Copacabana. Os agentes da polícia agiram a partir do pedido de ajuda de familiares dos três homens que estavam sob cárcere privado na mão de sequestradores. Estavam os caras que sequestraram. Quando os caras estouraram o cativeiro, a polícia, eles descobriram um plano muito louco que juntava estelionatários, um golpe de 300 mil e alunas de um curso de estelionato. Rapaziada, realmente a história é inacreditável como fosse no Brasil. Vamos aqui contar pra vocês certinho e detalhado, tá? Por partes, porque senão a gente se embaralha tudo aqui porque realmente é uma bagunça, tá? Vamos lá, vamos começar a história. Quatro mulheres saíram das suas respectivas cidades, enfim, não falo o nome das cidades dessas mulheres. E elas foram até o Rio de Janeiro pra fazer um curso de estelionato, um curso de 7-1, de dar golpe nos outros. É isso mesmo que vocês ouviram. Elas iriam fazer um curso pra ensinar como se golpeava pessoas, como se passa a lab em pessoas pra conseguir dinheiro. Chegando no local de curso, elas fizeram as aulas, estudaram e aprenderam várias formas de dar golpes com três professores pilantas, que eram os caras que estavam oferecendo o curso pras meninas. Quem dava esse curso eram caras com uma extensa ficha criminal por estelionato e fraudes. Os professores, galera, distribuíram cartilhas com informações e ensinamentos de como clonar cartões de crédito, fraudar boletos, roubar dados bancários e até realizar extorsões por telefone. Tinha uma apostila de como fazer isso. Os golpes iam desde venda de dados bancários, saques em caixas eletrônicos, até aqueles golpes de fingir que... Porra, o maluco meteu um e-book, mano. Meteu um e-book. E-book daqui a pouco. E se o OBA o cara vende na Hotmart ainda, e aí o Chayton vendo esse vídeo vai ter um monte de sem-vergonha pesquisando pra saber como é que faz, mano. E-book do 171, irmão. Caraca, meu irmão. Tem coach agora de... Pilantragem. Agora não, 2021. Você viu o que ele falou na pandemia. O cara sequestrou alguém da sua família, se liga, deixa a pessoa desesperada e exige resgate. As quatro minas fizeram o curso e, segundo a polícia civil, no final do curso, elas tinham que realizar uma espécie de TCC, de trabalho de conclusão de curso prático ali. E as minas pegaram tão bem os ensinamentos e aprenderam tão bem a parada que elas conseguiram arrecadar, através de crimes, cerca de 300 mil reais. 300 mil reais elas conseguiram dinheiro. Só que, véi, vagabundo é vagabundo, pilantra é pilantra. E os três professores acabaram se empoderando, se apoderando do dinheiro das meninas, das moças, que as moças conseguiram. Eles alegaram pra elas, segundo o que a gente pôde entender, que se elas estavam no curso deles, o que elas conseguissem seria da empresa educacional de estelionato, que eles fundaram. Porque elas estavam fazendo sob a supervisão deles. E os caras realmente vetaram, eles ficaram com o dinheiro, tá? Eles pegaram o dinheiro das meninas pra eles. Das meninas, dos outros, né? Meu irmão, é como se fosse um trabalho, né? É como se fosse um trabalho que faz parte do curso. Isso. Elas não estavam roubando por elas, elas estavam roubando por eles. Era estágio. É como se fosse pra ser aprovada no curso, pra saber se ela aprendeu direito. E os recursos ficariam pros professores, né? Meu Deus do céu, cara. Dinheiro dos outros, que também é tudo vagabundo. E aí tem um negócio, cara, não deixa a mulher com raiva, mano. A partir do momento que eles pegaram o dinheiro que as meninas achavam que era delas, porque elas que tomaram dos trouxas, as meninas meteu o louco nos caras, mano. Tem cara que não aprende mesmo, né, mano? Deixa a mulher com raiva. As meninas, revoltadas com os professores, foram até um grupo de milicianos e contrataram os caras pra sequestrar os educadores estelionatários. Os milicianos foram sequestrar os professores estelionatários, bateram nos caras, arrancaram a pedra de dedo, esfaquearam a barriga de um deles e enviaram o vídeo pra família pedindo um resgate de 300 mil reais que os caras tinham pegado das minas. A família dos professores estelionatários entraram em choque e foram procurar a delegacia anti-sequestro que age no Rio de Janeiro. Aí, tipo assim, ó. Quando o vagabundo tromba o vagabundo e o bicho pega, aí os caras vão atrás de polícia. Eu juro que eu não quero falar mal nunca mais da polícia do Rio de Janeiro. Vocês enfrentam uma situação que eu vou falar pra vocês, véi. Bom, a polícia conseguiu chegar até o cativeiro e libertou os sequestrados. Pra depois prender novamente. Os milicianos também foram presos. Todo mundo já tinha passagem pela polícia. Uma vez que os sequestrados e os sequestradores estavam presos, os caras foram atrás de prender as alunas do crime. E essas alunas, elas foram detidas dentro do motel em Magé. Elas aguardavam o contato dos milicianos e parte do dinheiro que elas tinham combinado de pagar era o que eles iam conseguir extorquindo os 300 reais, 300 mil reais através desse sequestro. Elas ainda iam ficar com uma parte do dinheiro. E a palhaçada foi desfeita. Cada qual contou... Meu irmão, a polícia foi lá pra libertar os caras. Aí o Joel, libertar... E tá liberto, agora tá preso. É. Que isso, mano. As meninas no motel esperando. Será que ia rolar uma festinha depois? Pô, vai saber, né, irmão? 300 mil, mano. Já tava lá no motel, porra? É só estourar o xandão. Pois é. Vai. Mas todo mundo tava muito sujo nessa fita aí. Ô, Fernandão, você já... Você conseguiu entender, ó. As minas... Os caras foram dar um curso de como aprender a dar golpe nos outros. De estelionato. No Rio de Janeiro. E umas minas, quatro minas, foram fazer esse curso. E as minas se deram tão bem nesse curso que elas conseguiram arrecadar 300 mil reais de golpe. Só que os estelionatários professores deram golpe nas minas e pegaram os 300 mil. E aí as minas foram atrás de um grupo de milicianos que sequestraram os caras pra recuperar os 300 mil de vingança. Olha as palavras do delegado Cláudio Góes, titular da delegacia de sequestro do Rio de Janeiro, sobre esse fato que ocorreu. Ele que cuidou desse caso. Abre aspas. No final, todos foram autuados. Os sequestradores por sequestro, cárcere privado e outros B.O.s. E os estelionatários por uso de documento falso, falsidade ideológica e associação para cometimento de crime. Chegou até a pensar em dar organização criminosa. Paz, o Rio de Janeiro e o Brasil não são traumadores, pelo amor de Deus. O crime foi considerado uma vingança das moças por terem perdido o dinheiro suado dos golpes. Um dos acusados falou que não imaginava que elas pudessem ter sido tão violentas e que o mundo do estelionato não se usa a violência física. Portanto, elas não aprenderam direito o que era pra ser feito. Eles que se virem agora, eu tô apenas contando essa bagunça toda aqui pra vocês. E eu vou ser sincero. Foi uma das coisas mais absurdas que eu vi na minha vida. E se hoje chegasse um cineasta aqui e resolvesse fazer um filme ou escrever um livro sobre esse assunto, muita gente na nossa realidade iria achar extremamente forçada. Mas aconteceu no Brasil e a gente trouxe essa história pra vocês. Bom, adivinha o que aconteceu com o dinheiro? Enfim, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ajuda a gente a não aparecer a partir de dois reais. Caraca, meu irmão, muito bom, mano. Muito bom assim, né? É triste, né? As três mulheres, né? Roubaram o dinheiro, depois viraram vítima, depois foram presas. A polícia prendeu todo mundo. Todo mundo foi em cana, irmão. Prendeu o sequestrado, que era vagabundo miliciano, que torturou os caras. Hã? Pois é. A vítima. Que eram os esteganatários. As mudéias. Foram presas também? Que não é vítima de nada, né? Pois é. Caraca, bizarro. Ô, mano, Volta. Porra, eu preciso dormir mais porque meu olho tá pequeno, cansado e fica os cagas na internet falando que eu tô doidão. Pô, doidão de água, né, Guerreiro? Pô, é. Realmente, você tá bebendo muita água, irmão. Eu falo enrolado? Cara, eu falo enrolado, cansado, então. Pô. Olha, meu olho tá pequenininho mesmo, né, cara? Tá, tá um pouco vermelho. Tá vermelho já? Tá um pouquinho, tá um pouquinho. É, o vermelho é cansaço e também por causa do meu problema na vista que eu vou operar já já. Mas eu dormi hoje em torno de 3, 4 horas. Trabalhei o dia todo. Viajei do Rio pra Brasília. Cheguei em Brasília hoje, 10 horas da manhã. E tô aqui, parceiro. Vamos pra dentro. Não tem uísque, não. Tem água. Água, 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 água. É isso. É muita creatina da Globo. Mano, Volta, cadê meu whey, mano? Meu whey, minha creatina. Eu tenho que tomar mesmo, cara. É, tu falou que ia fazer, mas... É, mano, pra eu fazer, porra... Pega o... Porra, ficou mal. Lá ele, lá ele, lá ele. Tu também quer coqueteleira. Coqueteleira. Beleza.